Se você disser que o desafio no amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Sou privilegiado, tenho ouvido o pau ao céu E eu posso apenas o que das me deu Se você insistir em classificar Meu comportamento de antimusica É o mesmo mentido, devo comentar Que isto é força nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer pressão E que os desafinados também têm o coração Fotografei você na minha holiflex Revelou-se sua enorme gratidão Tchau! Tchau! Tchau!